Levar a informação, aprender, entender quando pode vir que alguém esteja tendo um princípio de AVC, o pós também, as sequelas, as consequências, tudo isso está sendo abordado com estudantes de Joinville. Eles fizeram uma exposição e nessa exposição o grande objetivo é informar os colegas e a comunidade sobre o AVC. Sintomas, tratamento, prevenção, tudo isso está entre os destaques dos trabalhos que contaram com o apoio de uma neurologista. Os números servem de alerta. A cada seis segundos, uma pessoa morre no mundo por algum tipo de AVC. O acidente vascular cerebral é muito mais comum e perigoso do que se imagina, mas não difícil de combater. Com a informação em mãos, uma professora usou da matemática para abordar o tema. E a resposta dos alunos foi surpreendente. Em uma sala de aula da Escola Municipal Enfermeira Ilda Ana Crist, no Jardim Iririu, em Joinville, uma exposição interativa foi montada. Os números tão temidos viraram aliados para tratar do tema. Quando a doutora Carla me desafiou, eu já aceitei de início, porque na verdade é uma oportunidade para os alunos, porque ela fez todo um treinamento com os alunos e eu com esses conteúdos, eu pude trabalhar estatística, eu pude trabalhar as competências da BNCC, que são bem importantes. A minha avó teve um AVC, então assim, isso fez com que eu fosse atrás e também estudasse o conteúdo. Porque na verdade, uma das coisas que ninguém fala é a importância de ser atendido imediatamente, reconhecer o AVC, saber o que fazer. E em cada momento, os alunos explicam as principais causas, como identificar, por exemplo, para qual número ligar quando precisar do atendimento de urgência para um AVC. É o SAMU 192. E por fim, numa gincana, os participantes respondem a um quiz de perguntas, com direito até a um cérebro interativo. O balão enchendo não é à toa, simboliza o início de um acidente vascular cerebral. Mas com as brincadeiras e bate-papo, a intenção é transformar tudo em conhecimento para a vida. Os próprios alunos explicam o quanto para eles foi transformador. Antes de começar esse projeto, eu não sabia quase nada. E, por exemplo, a minha mãe, ela já sofreu e eu não sabia que era AVC. Depois que eu comecei a aprender, que eu percebi que era assim, que a minha bisavó também sofreu disso. E eram exatamente os mesmos sintomas que ela sofreu. Eu não sabia que era uma doença tão, que causava tantas mortes. E agora, com o projeto, a gente conseguiu aprender muito mais. Você acha que mudou até, sim, no dia a dia na tua casa, falar sobre o assunto? Sim, até porque eu tenho parentes que são idosos e que é muito importante, porque essa doença mata uma pessoa a cada seis segundos. A exposição fica durante todo o mês na escola. Alertar sobre os hábitos, os cuidados com a alimentação e a atividade física, por exemplo. Fazer pelo menos 30 minutos de uma caminhada por semana, sair do sedentarismo. Em cada um ficam as lições. Porque aqui, na verdade, a gente constrói o indivíduo, né? Na escola, a gente acha muito importante que eles são formadores de opinião. Então, se um aluno começa a usar um tênis diferente, um boné virado, isso vira moda. E saúde pode ser moda também, né? Então, a ideia é mostrar o que é um AVC, como evitar, então, as pessoas começarem a ter esses hábitos saudáveis, fazer atividade física desde essa faixa etária. E também, é o criança, às vezes, adolescente, que está em casa com uma pessoa mais velha, que tem o maior risco de ter um AVC. Então, ele pode detectar os sinais e sintomas e estar, então, conduzindo a ligação para o SAMU, e, enfim, tomando as medidas adequadas. A médica, que há anos se dedica no assunto e faz parte do trabalho de referência no Hospital Municipal São José, acompanha de perto também essa iniciativa entre os estudantes. Mas, assim como no ano passado, a campanha pela Associação Brasil AVC está focada também em falar sobre a relação Covid e os casos de derrames. As pessoas ainda não estão indo nos casos leves para o hospital e a gente está recebendo agora a consequência disso. Então, os nossos casos que estão chegando no hospital são bem mais graves do que nós tínhamos antes. Então, a gente está com pessoas com mais sequela, então a gente está bem preocupado. Assunto importantíssimo, né? Em Joinville, nós temos o atendimento de referência do Hospital Municipal São José, mas o mais interessante, o mais admirador de a gente estar ali de perto vendo é justamente esse aprendizado dos alunos. Quem disse que a matemática não faz parte das nossas vidas? Estão ali as estatísticas mostrando, debatendo com os alunos e levando juntamente esse assunto sobre saúde tão importante. O próprio relato dos alunos, né? Eu não sabia como identificar, isso transformou, isso me ajuda, me torna mais preparado para tratar do assunto, conversar em casa sobre e até tratar sobre prevenção. Porque o acidente vascular cerebral, ele tem sim números preocupantes, um a cada seis segundos no mundo, mas ao mesmo tempo ele tem sim hábitos que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a evitar. Então, o trabalho é excepcional durante todo o mês, segue ali a exposição na escola e claro, esse envolvimento de todos é que garante o sucesso, como a gente viu na reportagem.